Culpa deles aí, que eu acabei virando um lutador de MMA também, que na época era Vale Tudo. Eu queria ser lutador de Vale Tudo. Quando eu era criança, eu não queria ser lutador de Jiu-Jitsu só. Cara, vamos começar até no início, né? Do teu início, você nasce dentro de uma família, a família mais importante, talvez, das artes marciais, pelo legado que deixou e como ela se espalhou pelo mundo afora e continua se espalhando. Hoje, inclusive, disseminando pelo mundo afora graces, né? O próprio Hiram fala isso, né, cara? Porra, eu já sou um Grace americano. Ah, é, com certeza. Tem já de todos os países aí. E no começo, o meu bisavô, o Carlos Grace, a ideia dele era essa, né? Tanto que ele teve 21 filhos. Imagina isso. E 21 filhos e ele mantinha todo mundo ali junto, né, cara? Ele tinha aquela casa dele lá em Teresópolis. Sim. Minha mãe morava lá também. E aí ele sempre manteve a família unida e com o objetivo de disseminar o Jiu-Jitsu, né? Você vê que loucura, né, cara? O cara faz isso há quantos anos atrás. Muito visionário, né? Não, muito. Impressionante. Ele é um guru aí, né? E eu vejo ele e o tio Hélio aí, o Yin e o Yang, e um não iria funcionar sem o outro, entendeu? Sim. Às vezes o que me deixa triste é eu vejo academias com a foto só de um. Talvez por Richa, eu não sei porquê, a foto só do outro, entendeu? E eu acho que o Jiu-Jitsu é Carlos e Hélio juntos ali. Um não... a mente e o corpo, entendeu? Então, é... Fico triste às vezes de ver uma separação que possa ter em algumas academias, mas na minha mente não existe separação do outro, entendeu? É, é legal você falar isso, porque eu também vejo muito assim, né? Acho que tem um complemento, um complementa muito o outro, né? Com certeza. Acho que o Carlos tinha essa visão até mais holística, né? Com certeza. Do Jiu-Jitsu e da vida. Sim. Ele era um guru mesmo, né, cara? Pelas histórias aí que eu ouvi a vida inteira. Sim. E o tio Hélio, ele era o general ali, na linha de frente e... Não tinha como um dar certo sem o outro, né? Precisava do general, precisava da mente visionária e explodiu o Jiu-Jitsu aí, essa história linda. Devia até alguém fazer um filme aí que eu tenho certeza que ia arrebentar. É, esse eu acho que é um outro tema, assim, cara, pra se aprofundar e passar essa história, porque, porra, meu irmão... Mas continuamos, né? Estamos aqui até hoje. Pô, vocês estão... Vai fazer 100 anos essa história aí. É. Estamos aí até hoje, estamos lutando ainda, estamos... E principalmente, estamos dando aula e ensinando todo mundo. Sim. Mas eu puxo mais pelo lado da luta, que é a minha paixão aí, que eu sempre tive de me testar e querer lutar. Então, eu continuo lutando e, além de tudo, me testando, né? E representando o nome da minha família na medida do possível também, né? Que te traz uma responsabilidade forte, né, cara? Sim. Mas se você... Uma coisa que meu pai me ensinou, né? Eu tive a sorte de ter meu pai também dentro de casa, que... Ou seja, eu tive jiu-jitsu 100%, né? Porque, às vezes, tem greces que o pai é grece, a mãe não é. Então, a gente tem aquele lado ali que não tem tanto jiu-jitsu. Eu tive jiu-jitsu dos dois lados. Então, ficou sempre bem encrustado. E, pelo meu pai ser um cara... Gente boa e ter a mente bem aberta, ele sempre botou na minha cabeça que eu não tinha nada de especial pra ser grece. Até pelo contrário. Eu tinha um dardo nas costas ali pro pessoal tentar atacar. E que isso não me faz em especial em nada, entendeu? Então, meu pai, com a visão dele, ele sempre me ajudou muito. E desde criança, eu luto campeonato de jiu-jitsu desde que eu tenho oito anos de idade. Ele foi em todos os meus campeonatos, sempre conversando comigo ali. E isso me ajudou a manter sempre a humildade e não deixar também esse peso da família chegar em mim, né? Então, eu costumo dizer que... Hoje em dia, o pessoal fala... Pô, tu carrega peso quando tu vai lutar? Como é que é? Você se sente aquado por isso? E é pelo contrário, né, cara? Eu fico amarradão de poder representar o nome da minha família e lutar num dos maiores eventos do mundo aí. Pra mim, eu tiro de letra. Pra mim, não tem peso nenhum. Eu acho que a família já fez o que eu tinha que fazer. Sim. O que a gente tinha que fazer era provar que o jiu-jitsu é a melhor arte do mundo. O Royce já aprovou isso. Então, eu acho que peso mesmo, quem tinha era o Royce lá atrás, o Renz, o Rickson, entendeu? Esses caras que foram abrindo, né, cara? As primeiras portas de pavimentão. Porra, eles tinham peso. Se desse errado no Royce lá, a gente... Porra, talvez ninguém estaria aqui, entendeu? Então, eu não tenho peso nenhum. Tô só curtindo. Os caras fizeram a parte difícil e agora eu tô fazendo a parte mais fácil, né? É, e é legal, assim, a gente também tá grato, né? Ser grato por isso, né? Com certeza. Por tudo que foi feito antes, né, cara? Olhar pra essa história, né? Que ela pode não ser perfeita, né? E não será perfeita, né? As histórias não são perfeitas, né? Mas ela tem muito valor, né, cara? Com certeza. Ainda mais eu que sinto na pele, né, cara? Sim, diretamente. Então, eu sei o que esses caras passaram, entendeu? Eu tô lá também. Então, se eu não respeitar um cara desse, não sei que loucura que tá ali na minha cabeça, né? Tenho respeito total por todos que vieram antes de mim aí. E é um prazer poder carregar esse legado e manter ele vivo aí. Eu tento da melhor maneira possível. Pode ser que, às vezes, não seja tão alto nível quanto alguns esperem. Talvez, eu não sei, mas eu tô dando o meu melhor aí. E eu gosto de estar na linha de frente e eu gosto de estar em batalha, entendeu? Pra mim é essencial. Talvez tenha um lado do seu, né, que não sei se tantas pessoas conhecem, mas do lado da sua mãe, né? Sua mãe é a verdadeira Grace. Sim. E com certeza te influenciou muito, né? Em muita coisa. 100%. Não só na sua formação como pessoa, ser humano, mas na sua formação como lutador também. Sim, 100%. Eu acho que talvez a minha mãe seja a pessoa mais importante aí por eu ter tomado esse lado como lutador. Pelas histórias, né, cara? Que ela sempre me contou. A minha mãe, ela foi criada dentro da casa de Teresópolis com o meu bisavô, Carlos Grace. Então ela viu tudo acontecer e ela sabe de todas as histórias aí. E o que aconteceu? A minha mãe, em vez, quando me botava pra dormir, em vez de contar uma história normal, tipo, dos três porquinhos, ela me contava a história do Hollis. Alguma história do tio Hélio, entendeu? Ela me contava... Eu fui criado com essas histórias. Então os meus heróis foram diferentes. O meu herói não foi o Homem-Aranha, não foi o Super-Homem. O meu herói era o Royce, era o Hickson, o Renzo, entendeu? Eu lembro até que uma vez eu tive um problema na escola, eu era criança ali, e eu fui pra escola de kimono. Eu botei o kimono na mochila, minha mãe me deixou na escola, eu troquei, entrei na escola de kimono que eu ia brigar com o garoto lá pra resolver o problema que eu queria ser igual o Royce, entendeu? Então eu acho que ela é a grande culpada aí por eu ter seguido essa carreira. E como eu falei, os meus heróis me moldaram também, né, cara? Eu queria ser igual a eles e eu tentei escolher os heróis que mais se pareciam com o meu jeito de pensar. Então eu fui vendo que além da minha família, existiam outros heróis fora também, no mundo do Jiu-Jitsu, entendeu? Então eu quis ser igual a esses caras aí. Uma coisa que meu pai me ensinou é não arrumar confusão na rua, entendeu? Então eu costumo dizer que eu nunca briguei na rua, nunca fui um cara que brigou na rua. Hoje eu sou um lutador profissional, eu vivo da luta, eu não gosto nem de falar de brigar, porque eu acho feio. Eu vivo de lutar contra outro cara dentro do ringue, mas eu nunca fui brigão de rua. Então eu escolhi meus heróis dentro do Jiu-Jitsu com isso. Por exemplo, caras que eu nunca vi arrumar confusão na rua foram um cara como Murilo Bustamante, foi um herói meu, entendeu? Então eu tentei me moldar como esses caras e eu acho que é culpa deles aí que eu acabei virando um lutador de MMA também, que na época era Vale Tudo. Eu queria ser lutador de Vale Tudo. Quando eu era criança, eu não queria ser lutador de Jiu-Jitsu só. Eu já botava o meu... Minha sunga ali, ia pra frente do espelho e ficava me imaginando, entendeu? Eu queria arrumar aquele short de bad boy e ficar me imaginando como lutador ali igual o meu tio Renzo. Então a culpa é desses caras que eu tô aqui hoje, entendeu? Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti